Bom, vou fazer aqui a receita do pão de farinha de amêndoas Que fica um pão bem individual mesmo Pra você tá comendo no seu café da manhã ou janta Então você vai usar a farinha de amêndoas Ela tá a 85 quilos Mas eu nunca compro muita não Então você vai usar duas colheres de soco Nessa quantidade aqui Tá? Aí você já coloca no refratário que vai lá no micro-ondas, tá? Não precisa untar não Um ovo Duas colheres de requeijão Eu uso esse aqui Mas você pode usar qualquer um que não tenha amido Aí você vai misturar Até ficar homogêneo Eu gosto de adicionar uma colher de queijo ralado E o fermento é esse aqui, ó Químico, tá? Aí você coloca uma colher de chá Vou mostrar a colher Uma colher dessa daqui, mas não muito cheia, tá? Nessa quantidade aqui Já tá de boa Você coloca aqui E vai misturar tudo Então, aí você vai misturar, ó Ele vai dar uma dobradinha, né? De volume Por causa do fermento Você mistura bem Tá? Depois que você misturar Que fica bem homogêneo Tudo bem Misturadinho Você vai pôr no micro-ondas Por três minutos e meio Tá? Vamos lá Aí enquanto prepara lá o O pãozinho Eu vou Consegui ligar o fogo Aí eu vou colocar Um pouco de manteiga Eu uso essa aqui mesmo, tá? Ah, não fiz a pêssega, não Compro a manteiga de mercado Quem não conhece a marca Ela é zero carbo Então é ela mesmo que eu uso aí Às vezes eu compro outra Que estiver mais barata Então É essa manteiga aqui Que eu uso Aí eu vou colocar Um pouco dessa manteiga Na assadeira Porque eu não tenho Sanduicheira Pra poder dar uma tostadinha No pão, tá? Aí depois de Três minutos e meio O pão tá pronto Tá? Ele fica, ó Bem fofinho Como realmente Um pãozinho é Né? Então eu divido aqui no meio Já que é quadrado, né? Eu divido E vou Colocar Ups, tá muito quente Na assadeira Com A manteiga Pra ele dar aquela assadinha Né? Como eu falei pra vocês Eu gosto que ele fique Tostadinho Então Eu coloco lá, ó Tá vendo? Ele desgruda Não precisa untar nem nada Aí eu dou aquela Pressionadinha Não, não é pra demorar Tá? É só o mesmo Ups É... Tá vendo, ó? Só pra dar uma tostadinha Você que não tem Sanduicheira, né? Gosta de um pão Mais tostadinho Pode fazer isso Deixa eu dar uma tostadinha Dos dois lados Pra poder pôr o recheio Eu vou botar presunto e queijo aqui E é isso Tá pronto aí o meu pãozinho Presunto e queijo Se você quiser derreter o queijo É só esperar um pouquinho Porque até a... O fato do pão tá quente Dá uma derretida, né? Se quiser passar só um requeijão Também é uma boa opção Né? E ele dá muita saciedade Pode ver que fica do tamanho De um pão mesmo Tá vendo? Fica... Bem fofinho Bem pão mesmo Pão Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão